É o menor, as bravas nele DJ Mandrake, 100% original Tu não sabe quem tá na voz, é o maloqueiro original Não sabe quem tá na voz, é o maloqueiro original Então passa sarrando o caixota Passa sarrando o caixota no pau Então passa sarrando o caixota Então passa sarrando o caixota no pau Então passa sarrando o caixota Então passa sarrando o caixota no pau Então passa sarrando o caixota Joga a bunda pro ar, bota a palma da mão no chão Joga pro DJ Mantraque, o rei do Mandelão Joga a bunda pro ar, bota a palma da mão no chão Joga a pua pra Vanel, chama ele de cachorrão Joga a pua pra Vanel, chama ele de cachorrão Joga a pua pra Vanelão DJ Mantraque, cê por cento original Passa sarrã no cachota Joga a bunda pro ar, bota a palma da mão no chão Joga pro DJ Mantraque, o rei do Mandelão Joga a bunda pro ar, bota a palma da mão no chão Joga pro A Bravanel, chama ele de cachorrão Joga pro A Bravanel, chama ele de cachorrão Joga pro A Bravanel, chama ele de cachorrão Amém.